Tudo bem, pessoal? Vamos mostrar hoje a gastança dos ex-presidentes da República. As despesas com os seguranças e assessores dos ex-presidentes custaram R$ 4,7 milhões aos cofres públicos até meados de julho. A gastança com diárias e passagens em deslocamentos pelo país e no exterior somaram R$ 1,8 milhão. Todas as despesas com a equipe de apoio de Fernando Collor atingiram R$ 1 milhão. Em segundo lugar está Dilma Rousseff, com R$ 970 mil. Jair Bolsonaro lidera os gastos com viagens, foram R$ 555 mil. Ele percorreu cerca de 60 cidades em 34 viagens pelo país desde janeiro, em período pré-eleitoral. Dilma e Michel Temer fizeram várias viagens internacionais. Dilma esteve em Dubai, Cairo, Paris, Washington, Roma, Riyadh e Pequim. Temer participou de eventos em Zurique, Dubai, Londres, Lisboa, Nova York, Miami e Orlando. As diárias de passagens dos seguranças e assessores foram pagas pelo contribuinte. As despesas de Fernando Henrique Cardoso e José Sarney são bem menores. O presidente Lula teve ajuda suspensa quando tomou posse no atual mandato, mas terá direito à mordomia quando encerrar o mandato. Collor ficou em segundo lugar nas viagens, 50 delas para São Paulo e 26 para Maceió. As despesas somaram R$ 536 mil. Durante muitos anos ele acumulou a verba de ex-presidente com as mordomias do Senado Federal, onde chegou a ter 90 assessores. Os impeachment de Collor e Dilma não eliminaram as mordomias dos ex-presidentes. Lula não deixou de receber essa verba mesmo durante os 500 dias em que esteve preso em Curitiba. Cada ex-presidente conta ainda com dois carros oficiais blindados. A equipe de Dilma teve as maiores despesas com salários, R$ 689 mil, sendo R$ 268 mil com o segurança que mora em Xangai, onde ela preside o Banco dos Brics. O seu segurança recebe auxílio-moradia no exterior, indenização de representação no exterior e salário no exterior. No ano passado, a gastança na China foi ainda maior. Dois seguranças da ex-presidente permaneceram em Xangai por 133 dias. do final de março ao início de agosto, recebendo um total de 264 diárias no valor de R$ 350 mil. As despesas dos assessores de segurança de Dilma somaram R$ 1,360 mil naquele ano. Os salários têm o maior peso no total das despesas dos seis ex-presidentes, R$ 2,8 milhões. As mordomias dos ex-presidentes estão previstas em lei. Além da gratificação pelos cargos comissionados, divulgados pela presidência, seguranças e assessores também recebem salários ou aposentadorias como militares. Considerando apenas os salários dos militares da ativa, são R$ 70 mil mensais ou R$ 847 mil por ano. Incluindo a aposentadoria dos militares da reserva, são R$ 155 mil por mês, ou R$ 1.860 mil por ano. Na equipe de apoio de Collor, um capitão da reserva recebe R$ 19.500 de aposentadoria e R$ 11.300 de gratificação civil, totalizando R$ 30.800. Outro capitão da reserva recebe aposentadoria de R$ 21.600 mais R$ 4.000 de gratificação. Bolsonaro conta com seis sargentos da ativa. Dois deles recebem R$ 9.000 de salário e R$ 2.400 de gratificação. Nas viagens dos ex-presidentes, não são pagas as suas despesas pessoais. Os gastos são relativos a diárias e passagens dos seguranças e assessores. Em fevereiro, Dilma discursou na cúpula global de governos em Dubai. Depois, seguiu para o Cairo, que recebia a visita do presidente Lula. Um segurança da ex-presidente foi deslocado de Xangai, onde mora, para fazer a sua segurança pessoal em Dubai e Cairo. As diárias e passagens de segurança custaram R$ 47 mil. Temer foi a Dubai em março para fazer palestra no LIDE Brasil. As diárias e passagens com dois seguranças custaram R$ 182 mil. As passagens de cada um deles chegaram a R$ 61 mil. Em abril, Temer fez palestra no Fórum Jurídico Brasil de Ideias, edição Londres. O deslocamento de dois seguranças custou R$ 50 mil. Em junho, Temer palestrou no Fórum Jurídico de Lisboa. Mais R$ 50 mil de despesa com diárias e passagens. Em julho, Temer passou 12 dias em Orlando, nos Estados Unidos. O deslocamento de dois seguranças custou R$ 68 mil. Cada um deles recebeu R$ 25 mil em diárias. Em abril, Dilma participou, em Washington, do Fórum Brasil-Estados Unidos de Altos Empresários e fez o encerramento do Seminário Brasil-Estados Unidos. Em seguida, deu uma esticadinha em Roma para fazer uma visita ao Papa. Eles conversaram principalmente sobre questões ambientais e a fome. As passagens e diárias custaram R$ 79 mil. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!